Ela Ligou Terminando Como se o meu coração fosse peito de aço Pediu pra esquecer o beijo de abraços E pra machucar ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda, ok? Agora solta a voz e canta, vai! Como é que eu posso ser amigo de alguém? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim E o amor que morreu dentro dela ainda... Aposentado ultimamente, né? Só pra dar uma brincada... Só na advocacia... Só na advocacia, só pra prestigiar o nosso amigo Douglas aí na festa de aniversário dele Tá aí junto com o pessoal do Peninha ali, apresenta pra galera, vai ser o repórter Repórter agora, rapidinho, vai lá! Esse aqui é o Elias, assessor do nosso deputado federal Peninha que tá aí presente também Reforçando aí o nosso aniversário do vereador, né Sônia? Verdade, parabéns! Música Só Deus sabe do que eu estou sentindo A tristeza doi no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de te ouvir você, eu cheguei Foram tantas cartas que eu perdi as contas E nos muros quantas fases descrevi Na esperança de você, leia só uma E me faça esquecer É uma alegria estar com pessoas Superlegais Tuparão é a terra e é querida O pessoal é educado Todo mundo quer que cresça E eu acho que hoje estar unindo essas pessoas É um pouquinho de tudo isso De todo mundo querendo que a gente siga em frente Valeu Obrigada pela presença Eu não, não, não Não vou ficar De cara pro mundo De cara pro mundo Que só quer me derrubar Que veio homenagear o seu colega de trabalho, né RPP? É isso aí, viemos aqui dar um abraço Pelo 33º aniversário do amigo Douglas Vereador junto conosco Mas que além de vereador é um amigo Uma pessoa que a gente tem um bom relacionamento Uma pessoa do bem Que a gente quer muito carinho E viemos aqui dar um abraço Nos seus familiares, nos seus amigos A festa tá muito boa Desejamos pra ele aí muita saúde Muito sucesso na vida pública Que eu sei que ele é um apaixonado pela vida pública também Como eu sou E desejo muitas felicidades aí Pelo seu longo caminho de vida Bom, agradecer a todos Que estão participando do nosso 33º aniversário Se comemorando aqui na comunidade da Guarda O local que eu nasci O local que eu cresci Enfim, tem uma ligação muito forte Fizemos hoje vários jogos Desafios Momento de reunir a comunidade Os amigos, a família Então, só agradecer Agradecer, agradecer a Deus Por mais um ano de vida E nesse ano de vida Poder comemorar Com quem a gente ama Que é a família Que é os amigos Que os amigos no fim Se tornam uma grande família E agradecer aí Por estar o Muck Show aí Prestidiando O nosso aniversário aí Muito obrigado a todos Que estão participando conosco As lideranças As autoridades também Que estão aqui Prefeito Caio Os vereadores Licão Vereador Zaga Deputado Edinho Que passou por aqui Deputado O pré-candidato Vonei Enfim, tantas outras lideranças Que já passaram Eu, o ex-prefeito Olavo Aqui é aniversário Não tem partido Aqui a gente é aniversário De amigos Então, obrigado a todos Estou muito feliz Em comemorar mais um ano de vida E junto com... Se vai passar no alegrete No começo ou no fim E aí E aí